Nove hospitais universitários federais de sete estados brasileiros vão receber mais de 11 milhões de reais pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. O repasse federal será feito em parcela única. Os recursos devem ser usados na compra de medicamentos, materiais hospitalares, produtos para a saúde e serviços. A meta é permitir que os hospitais universitários realizem as atividades de ensino, pesquisa e extensão e também ações voltadas à saúde.